O mais pesado castigo virá para o povo europeu, 20 de fevereiro do ano 2013. Bento diz, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa fé. Assim diz as escrituras, e assim continuo dizendo ao meu bom Deus, o Criador de todas as coisas. Em tempo de guerra, toda a humanidade se preocupa por não saber como será, se é devastador ou não. Por piedade de meu santo filho Jesus, não vai permitir que matem os filhos da luz, os escolhidos. Para esses, nenhum mal pode acontecer devido suas orações e a obediência que vem mantendo na face da terra. Agora, o mais pesado castigo virá para o povo europeu, sim, e é lá que começará a fome, sem ter saída. Esmagados serão milhões devido a fúria do diabo. Ele é que está no comando, pior do que Hitler. Este devastador já tem tudo programado para que vários países fiquem limpos só para ele. Por isso, meu filhinho Pedro II, que o presidente dos Estados Unidos já mandou fazer milhões de caixões. A ordem começará por lá. A peste deste monstro é de não ter piedade de ninguém, que mata tudo, até as criancinhas. Essas serão as horas mais negras de toda a história humana, por negligência desta cúpula, que já planejaram tudo para o que de lá de Roma saísse para dar lugar a este, e será ele que irá comandar no mundo. Tudo isto deveria vir a acontecer, para depois meu santo filho Jesus vir se manifestar. Para tirar só o que lhe pertence, que são vocês, filhos amados, para que nenhum sofra. Este juiz, que já está fazendo seu cálculo, pensa que irá vencer o mundo inteiro se esquecendo de que Deus é maior do que todos eles. Suas bombas não terão força suficiente para matar todos que ele vem planejando. Por isso, a vós peço, meus filhinhos, continuem rezando, que é a melhor maneira de se livrar desse monstro. Ao lado de vocês estará meu santo filho Jesus e eu, sua mãe. Juntos estaremos para livrá-los deste castigo. Só não serão livres todos aqueles que por Jesus não foram assinalados, que já tem a marca da besta, e por si mesmo vem se condenando. Mesmo até dentro da igreja que Jesus passou a Pedro, e agora está em tuas mãos, meu filhinho Pedro II. Maria das Dores e Pedro II E agora está em tuas mãos, meu filhinho Pedro II. E agora está em tuas mãos, meu filhinho Pedro II. E agora está em tuas mãos, meu filhinho Pedro II. E agora está em tuas mãos, meu filhinho Pedro II. E agora está em tuas mãos, meu filhinho Pedro II. E agora está em tuas mãos, meu filhinho Pedro II. E agora está em tuas mãos, meu filhinho Pedro II. E agora está em tuas mãos, meu filhinho Pedro II. E agora está em tuas mãos, meu filhinho Pedro II. E agora está em tuas mãos, meu filhinho Pedro II. E agora está em tuas mãos, meu filhinho Pedro II. E agora está em tuas mãos, meu filhinho Pedro II. Amém.